Olá, amigos do YouTube, boração aqui para vocês mais um vídeo de Blades of Grimm e galera, vocês pediram muito e finalmente eu decidi trazer uma série do game para o canal e nessa série inicialmente eu vou estar mostrando todos os animais que a gente tem no jogo, tá? A cada vídeo eu vou utilizar um diferente para vocês conferirem, nesse vídeo vai ser o Chama, que ele tem aí um ataque de fogo e você pode estar melhorando ele aqui também para aumentar a duração da convocação dele, então conforme você melhora ele vai durar mais tempo no gameplay, é um cavalo muito bonito, olha só que lindo que ele é, ele tem aí toda essa pelagem aí em cima que lembra um pouco como se fosse chamas mesmo, essa espécie de armadura que ele está utilizando também é muito da hora, é um cavalo muito show de bola mesmo, a gente vai estar utilizando ele aí no gameplay, o personagem que eu vou utilizar é o que eu já utilizei nos outros vídeos, o Eric, tá? Que é o personagem principal aí do jogo, é aquele que você inicia o Blades of Grimm e o game ainda não saiu para Android, tá? Muita gente veio me perguntar sobre isso, mas galera não tem informações sobre isso, tá? Isso é só mesmo lá com a desenvolvedora do jogo no Facebook dela, se você quiser saber de alguma coisa procura lá no Face pela Cibu Games, que desenvolveu esse jogo aqui inclusive, lembrando mais uma vez ela também ajudou a desenvolver o Subway Surfers. E há alguns dias atrás eu desinstalei aqui o Blades of Grimm, tá? Para testar se ele realmente salva o progresso na nuvem e salva galera, é só você logar com o Facebook que você não perde nada, você pode trocar de smartphone, você pode desinstalar o jogo e instalar novamente de novo, que você não precisa se preocupar aí com o seu progresso, que ele fica salvo no servidor. E vamos utilizar logo então o animal, vamos utilizar lá o chama, deixa eu só descer aqui, vamos usar ele numa hora mais oportuna, na verdade vamos esperar um pouquinho. Aqui tá muito fácil as coisas ainda para a gente estar utilizando ele, porque quando você utiliza um animal você fica meio que invencível, é mais ou menos como o que acontece com as pranchas lá no Subway Surfers. E tá muito divertido o jogo galera, ele tem muitos animais para você desbloquear, eu desbloqueei power-ups diferentes que não tinha ainda naquele primeiro vídeo que eu fiz do Blades of Grimm para vocês, então tem coisa nova que eu ainda não descobri no jogo, que com o passar do tempo eu vou descobrindo e claro, vou mostrando para vocês. Eu ativei ali um poderzinho no início que vai me render mais moedas no gameplay, E o jogo logo deve receber atualização, na página do desenvolvedor eles postaram que eles estão produzindo um novo mundo para o jogo, estão produzindo mais personagens, animais, power-ups, então o game vai receber atualização. Ele não é como o Subway Surfers que vai ficar mudando de cenário o tempo inteiro todo mês, mas ele recebe updates para ter mais coisas. Ele é uma, digamos uma mescla aí de jogo run com RPG, eu tava até notando isso hoje quando eu tava jogando ele. E calma, tá? Se você ainda tá aí esperando para mostrar o animal, tá curioso, espera só mais um pouquinho, vamos esperar a dificuldade aumentar mais, né? Para valer a pena utilizar, porque se você tá jogando e quer ativar o animal, cara, não ativa a qualquer momento, porque você não ganha com tanta facilidade os apitos para chamar ele. Pode olhar lá no lado esquerdo da tela que eu só tenho 6, então tem que usar com cautela. Vou chamar ele só daqui a pouco quando a dificuldade ficar um pouquinho mais aumentada e caramba, eu acabei perdendo. Será que eu revivo? Vamos reviver. Vamos voltar lá então e vamos continuar esse gameplay aí de boa. Até porque eu tô com aquele power-up inicial lá ativado e eu gastei só uma essência para estar revivendo. Bom, não quero entrar naquele mundo alternativo agora. Tem aquele mago ali que fica chamando esses valentões, que é o nome desses oponentes que a gente encontra. E vamos lá então, vamos ativar ele? Vamos lá, chamei ele. Boa, agora tô com o chama aqui e se eu der um toque na tela com qualquer animal, inclusive com ele, né? Ele joga um poder. Vamos soltar aqui para vocês verem. Olha só, ele joga uma chama, né? Como o próprio nome dele já diz. Vamos ver quando vai aparecer mais oponentes, mais inimigos. E caramba, eu ativei ele num momento meio ruim, né? Porque não apareceu inimigo para estar utilizando ele e o poder dele. Mas calma, daqui a pouco eu já ativo ele de novo, chamo ele de volta para o gameplay. E vale a pena estar melhorando ele, tá? Eu gostei. Ele é bem simplesinho, ele não tem uma habilidade muito diferente dos demais, mas vale a pena estar utilizando sim o chama. Esse poderzinho aqui mudou, porque ele recebeu uma atualização há pouquinho tempo atrás do jogo, né? Que antes ficavam uns saquinhos de moeda quando você pegava aquele poderzinho da mão, né? Agora os seus inimigos congelam e ficam dourados. Olha só o power-up novo que eu falei para vocês que eu não tinha no vídeo anterior. Essa espada aqui, verde, independente da espada que eu tiver pegando esse power-up, ela fica verde. E com apenas um golpe eu derroto os inimigos. Porque como vocês sabem, o game vai ficando mais difícil. Você pode ver que quando eu passo uma área para outra ele fala nível 2, nível 3, aumentou a dificuldade. Então quando eu pego aquela lâmina verde ali, eu consigo derrotar qualquer inimigo de qualquer nível com apenas um golpe. E espero que vocês estejam gostando desse vídeo, tá? Se gostou, não esquece de deixar o seu gostei. Pois é muito importante para eu saber se eu devo ou não continuar com a série de Blades of Brain no canal. Eu espero que esse vídeo aqui receba bastante gostei de vocês, tá? Porque eu quero me dedicar bastante a trazer mais vídeos do jogo. Então já vai agora mesmo, aí embaixo do vídeo, clica no joinha, que ajuda bastante. Se você estiver vendo esse vídeo e ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí, pois todo dia tem vídeo novo. E agora tem a série de Blades of Brain para vocês conferirem como que está o game e os mais variados animais que a gente tem disponível aqui. Vamos só descer aqui, depois que acabar o power-up dessa lâmina esverdeada. Que eu não lembro o nome do power-up, não aparece lá no menu do jogo. Não é como Subway Surfers, que tem como você está melhorando o power-up. Então eu não sei qual que é o nome, mas beleza. Vamos derrotar esse grandalhão aqui. Aqui a gente vai salvar nossos recursos. Beleza, dificuldade 4. Vamos ativar aqui agora o chama de novo. Dá um toque com ele e show de bola. O chama já eliminou ali os valentões que estavam aparecendo ali na frente. E quando você está com um animal, você também não precisa se preocupar em coletar moeda, tá? Porque as moedas, elas vêm até você. É como se ele tivesse um imã. Então vocês viram, eu utilizei bastante ele ali. Nossa, que gráfico bonito dessa parte aqui, hein galera? É muito bonito o gráfico do jogo. Isso é uma coisa que me impressiona toda vez que eu estou jogando ele. Eu fico, sabe, de boca aberta com os gráficos do game. Ah, eu estou com o chama ativado de novo? Caramba! Nem tinha prestado atenção, mas beleza. Estou só com 3 apitos agora, como eu falei para vocês. Não é tão fácil de estar ganhando. Os apitos, na maior parte das vezes, você só ganha naquelas caixinhas que você pode estar abrindo. Bom, vamos terminar aqui esse gameplay. E não esquece de me acompanhar no meu Twitter e Instagram que estão na descrição do vídeo, tá? Quando o game sair para Android, por exemplo, eu vou avisar vocês lá no Twitter. Então me acompanha no Twitter e Instagram que estão na descrição do vídeo. Vamos lá, vamos abrir e ver o que a gente ganha. Ganhei um apito? Quantos? Um só, caramba! É difícil mesmo de estar ganhando, hein? Subir de nível ou não? Quase por um. Se eu derrotar mais um mago com o ataque de deslizar à direita, eu vou aí para o próximo nível, consigo um daqueles baús mais difíceis de estar conseguindo ali no game. Bom, galera, mas era isso que eu tinha mostrado aqui para vocês no Blaze of Brim. Só mostrar um pouquinho desse animal muito bonito e útil, né? Que é o chama. Espero que vocês estejam gostados do vídeo. Se gostou, como eu falei antes, deixe seu gostei aí embaixo, que ajuda demais. Vou ficando por aqui. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo. Fui!